Droga de olhares fulminantes Sem nenhum interesse, achei ela interessante Baby, de tempos quero te ver Camufado usando a máscara da Baby Nega, veja o que tem na sua volta Seja paz no meio dessa revolta Traz a cachorro, vira a lata, nós mijando o idante O que vocês querem ver? Eu quero sangue Só levanta a mão, quem passou desodorante O que vocês querem ver? Eu quero sangue Chego sem estresse, ele falou que é 30 segundos Mas que pena que eu te bato em 10 Cusão, cê tá ligado, é rima é foda Aê, cê tá ligado que o meu flow te incomoda 30 segundos, o verso é oriundo Cê tá ligado que o beat bate na sua mente O verso é mais profundo Aê, cê viu que é boom bap, que é diferente O meu verso é foda e é muito mais contundente Aê, na moral, assim jazigo Cê tá ligado, por isso na sobrancelha Só falta colocar no umbigo Aê, não é discriminação Mas é o verso que é o puro de improvisação Bicho, cê é falo até de umbigo Só porque tem 40 anos e tem nos mamilos Tá tirando a luva, aqui cê vai ser alocado Porque é diferente, o cacê é diferenciado Aê, tá tranquilão, o papo é astuto Ô mendigo, hoje eu vou te dar até um pão duro Mas aê, tá suavão, nem vou te zoar Sinceramente, tu tá hoje, eu vim pra te amassar Cê até falou de 10 Sinceramente, ele vai ficar nos pés Para aí, pensa, o caixa chega em 30 Pra me bater, precisa de 3 Porque cê rimou nos 30 É isso, rapaziada Poco na votação Barulhos pra quem gostou da rima do fubá Barulhos pra quem gostou da rima do caixa baixa Pra confirmar Fubá Caixa baixa Caixa baixa, 1x0, tudo que vai Você falou do meu piercing Agora eu vou chegar no improvisado É que eu vim com o Rime Studio e cê vai ser furado Entendeu? Tá tranquilão E você vai perder Segundo round tudo aí E cê vai morrer Tá tranquilão, cê tá de touca Olha só, improvisando Aqui cê não tá rimando No máximo tá tocando Piano de lado Curte uma massa fina Só que sinceramente cê não entra no meu clima Aí tá tranquilão, ô seu cuzão Você tá de óculos, mas eu que passo a visão É isso mesmo, o true Aqui, se queixa Cê tem 40 anos e não tem pierce Porque a mama e não deixa Na moral, eu faço a rima e cê fica puto Cê tá ligado, te bato intenso Se você quiser, eu te bato um minuto Cuzão, tá ligado, a rima é boa Cê tá ligado, o seu verso aqui ecoa Aí, tá suavando o de skate Você é um moleque de enfeite Na moral, cê nem curte umas mixtape Essa é assim a vida Cê tá ligado Volto até sentir esse clima O verso até é bom Mas você não foi legal Cê tá ligado Que o meu rap é muito mais sensacional Nem é suporte Cê tá ligado pra te bater Nem preciso montar minha força E falar que é forte Boa ordem de rimas Quem gostou das rimas do caixa baixa Minha esquerda faz muito barulho Quem gostou das rimas do fubá Minha direita faz muito barulho Pra confirmar Caixa baixa Fubá Caixa baixa Até a próxima Fubá Tchau